Do folclore brasileiro, eu acho formidável e por isso é que ele é um dos grandes da cultura brasileira. O total são 20 artistas que estão sendo representados pelo Instituto IDC, que são artistas de origem indígena, de Manaus, um grupo de Manaus. Trouxemos um grupo da Galeria Mali Vilas Boas, de São Paulo, e são artistas, são cinco artistas de São Paulo, e outros artistas que são residentes de Nova York, temos artistas de outros estados, dos Estados Unidos, e também duas artistas portuguesas. O consulado tem um setor cultural muito ativo. Felizmente nós recebemos recursos, não tanto quanto queríamos, mas recursos suficientes para promover vários aspectos da cultura brasileira. Artes plásticas, música, cinema. Então isso nos dá a possibilidade de, em parceria com diferentes entidades culturais norte-americanas, aqui em Nova York, de promover eventos de diferente natureza. Na próxima semana, por exemplo, nós estamos co-patrocinando com o Conselho de Arquitetura, com a Escola de Arquitetura da Columbia University, palestras sobre arquitetura brasileira. Vem o arquiteto Rui Otaque, e nós estamos colaborando com a presença dele aqui para palestras, e para uma melhor promoção da arquitetura moderna brasileira. Proximamente também a American Society, como já fez antes, vai fazer um concerto.